Aí pessoal, essa daqui é a L14 que eu falei, que ela sai totalmente negra. Primeiro dia, a flor dela é negra mesmo, primeiro dia. Mas depois de alguns dias, ó, fica vermelha escura, gente, ó, muito linda. E ela dá um cacho de flores tão lindo, mas tão lindo e grande, que, ó, eu tive que pôr uma escora aqui, ó. Tive que pôr uma escorinha. E, ó, tá vendo aqui, ó, essa daqui são os botões. Então, ele pode ver que ela é negra. E o primeiro dia que ela abrir vai ser negra, completamente negra, entendeu? Depois, no segundo dia, ela já vai ficando vermelha. Mas, ó, olha só quantas flores e olha só o tanto de botões. O galho, ó, como o galho é fino, nossa, eu tive que pôr uma escora. Mas é linda, linda demais, gente. Aí, galera, ó, muito linda. Adorei, viu? E, futuramente, eu vou fazer enxerto tela. Mas não pra agora, futuramente. Ok, pessoal? Tchau, obrigado, fiquem com Deus.